O que é o Romero? O que é o Romero? O jogador de 26 anos aguardava uma proposta do futebol estrangeiro, no entanto ainda não chegou nenhuma oferta que agrade aos seus agentes e por isso cresceu a possibilidade de manutenção no Brasil. O Galo é o principal interessado, ele chegou a conversar sobre uma possível renovação com o Corinthians em meados de fevereiro, entretanto não houve um acordo entre as partes e o atleta segue sem atuar pela equipe. Em janeiro o Atlético cogitou uma troca de Luan por Anjo Romero, depois do fracasso em um dos mesmos moldes pelo jovem Clayson. Todavia a situação não avançou na época, as diretorias não voltaram a falar sobre o assunto. O Anjo Romero já pode assinar um pré-contrato com outro clube, porém para ter o jogador imediatamente é preciso um acordo com a equipe do Corinthians. Então o Atlético ainda mantém conversas com o Romero, como eu já havia dito em outros vídeos, o Romero ainda não renovou com o Corinthians, está meio que enrolando o Corinthians e a diretoria corintiana, então o Romero ainda não renovou. E isso desperta ainda mais o interesse do Atlético que já queria, o Romero já tem um tempo, está desde o começo do ano tentando essa contratação, já cogitou trocar até o Luan no começo do ano, só que não vingou, acho que chegou até a renovar com o Galo já e o Romero ainda está lá parado na equipe do Corinthians. Então isso desperta ainda mais o interesse do Atlético que segue na busca dessa contratação. A equipe do Atlético tem uma equipe forte, tem uma equipe muito bem montada pelo Leverkup, só que a diretoria ainda quer reforços, ainda quer montar uma equipe ainda mais forte para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, então o Romero ainda segue na mira da equipe do Galo e parece que está muito próximo de se concretizar essa negociação, porque o Romero está esperando times europeus, times de fora, fazerem uma oferta para ele, só que nenhum clube europeu fez nenhuma proposta, nenhum clube europeu se pronunciou ainda no caso do Romero, então, ao que tudo indica, ele vai seguir aqui no Brasil, como a gente leu ali na entrevista, vai fazer uma manutenção aqui no Brasil, a empresa que agencia o Romero está conversando com o Galo já tem um tempo, outros clubes brasileiros também já chegaram a especular o Romero, no caso do Internacional, chegou a especular o Romero, só que quem sai na frente, quem sai mais forte é a equipe do Atlético Mineiro nessa disputa aí para contratar o Romero. Na minha opinião é uma boa contratação, o Romero é um jogador muito bom, quando ele quer jogar ele joga muita bola e ele provou isso jogando na equipe do Corinthians, então, na minha opinião, para o Clube Atlético Mineiro é uma boa contratação, é um cara que vem aí para brigar pela titularidade e se ele vier mesmo, vai agregar muito no elenco do Galo, que já tem um elenco muito forte, muito qualificado e ele vindo é uma peça fundamental na disputa da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like, mais informações sobre esse caso Romero, eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso preciso que vocês se inscrevam e ativem o sininho para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.